O jeito de ter dação O corpo muito bom O cheiro de ser sangue Bonita, gostosa, madrinha, vai Tomando o amor Dos homens que se acamparão Devoram o olho de boca de loma Malícia no seu lar Prepara, Matias, meu Fiz de você, castreira Bonita, gostosa, devoção Os homens de ele Seu jeito, seu tempo, seu corpo Mas ela não ama com qualquer um É assim que pode ter Um amor forte, sereno Bonito, gostoso Com amor e bom É assim para ter Um amor forte, sereno Um amor forte, sereno Um amor forte, sereno Um amor forte, sereno